Fala investidores, bom demais da conta por aí? Aposto que você já fez a seguinte pergunta. Como que eu consigo comprar criptomoedas antes de serem listadas na dona Binance? Cara, vou te contar um detalhezinho, inclusive de como que faz para participar dos launchpads e launchpools. E vou falar sobre um que já está rolando, que é o da SEI. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer saber tintim por tintim de como que funciona essa ideia de comprar antes do lançamento na Binance. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto, já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você é inscrito aqui no nosso canal, pois só assim você vai ficar por dentro de todas as incríveis novidades desse mundo das criptomoedas. Meus amigos, a nossa meta de like para esse vídeo é de 400 likes e eu conto com vocês. Bom, vamos aqui para a tela do meu computador. Nós estamos no site da dona Binance, você pode fazer pelo aplicativo também, sem nenhum problema. O passo a passo aqui vale para ambos os locais. Você está vendo esse quadradinho aqui cheio de quadradinhos menores? Nove quadradinhos menores? Você clica nele, vai aparecer algumas opções aqui para você. Você vai vir na opção Launchpad. Clicou em Launchpad, vai aparecer para você quais moedas estão disponíveis para que você possa fazer o Launchpool. Nesse caso, o Launchpool. Tem uma diferençazinha entre Launchpad e Launchpool e depois eu explico para vocês num vídeo especial à parte. Mas esse que está rolando é o Launchpool. Está rolando dois, com previsão de final daqui 21 dias. Não significa que essa moeda vai ser listada daqui 21 dias. Vai ser listada antes, mas o finalizar, o pagamento dos tokens vai ocorrer até 21 dias. Importante que você saiba que se você já começar a farmar hoje, daqui 5 dias no lançamento, antes do lançamento é interessante que você retire as suas moedas que já estão disponíveis para você e venda. Depois, quando você continuar farmando ainda, você vai pegando e vai vendendo aos poucos. Essa é uma estratégia que eu utilizo e que tem me dado um bom resultado nos Launchpools e Launchpads da dona Binance. Os disponíveis no momento é o Cyber, que é uma rede social Web3 que permite aos desenvolvedores criar aplicativos sociais. E o Seik, que é uma blockchain de camada 1. E o Seik, que é uma blockchain de Layer 1. Ou o que isso quer dizer? De camada 1 otimizada para a troca de ativos digitais. Bom, é possível você fazer aí o staking ou o travamento das seguintes moedas. FDUSD, TUSD e BNB. Ou eu aconselho você a fazer com BNB, que BNB você ainda pega a valorização da BNB e ainda pode receber aí os tokens da Seik. Se você quer aí ficar em dólar e ter uma renda passiva em dólar, uma grande opção para você é trabalhar com o TUSD ou com o FDUSD, que são stablecoins pareadas ao dólar americano. Bom, e aí a gente clica aqui, olha, e como que faz o procedimento? Aí você clica aqui em stake now, vai vir aqui, olha, vai perguntar quantos BNB você quer colocar. Eu tenho nove. Ah, eu quero colocar os noves. Ah, eu não tenho BNB. É só clicar aqui em buy e você vai fazer o stake logo em seguida. Ah, Matuta, eu fiz, mas eu quero, eu preciso do dinheiro. A Binance vai travar meu dinheiro por 30 dias? Não, não vai. É só você clicar aqui em redeem, que é liberado o dinheiro para você. Quando aparece aí que você já recebeu alguns seis, você pode colocar aqui para fazer o claim rewards, que no caso vai estar aparecendo aqui algumas unidades, você faz o claim rewards. Ah, Matuta, mas como que eu compro essas moedas? No caso, não tem como comprá-las. Elas são colocadas aí como launchpad, launchpool e você recebe somente por estar fazendo road ou de touch, ou de fudge, que são stablecoins, ou então de BNB. BNB está pagando muito mais, conforme a gente viu. Tem uma pool aí, que é a piscina, que fica ali a seis para ser distribuída para vocês, muito maior. E você pode estar se perguntando, mas o que é esse C aí, Matuto? A Binance tem uma aba de research e quando ela faz listagem no launchpad, launchpool ou qualquer outra coisa, ela cria um documento. Nesse caso aqui, esse documento é bem explicativo e bem resumido. CEI é uma camada 1, otimizada para a troca de ativos digitais, uma blockchain de propósito geral, totalmente aberto. CEI é um token de utilidade nativo. Os casos de uso atuais para o CEI incluem taxa de rede, DPOS, validador staking, governança, garantia nativa, mercado de taxas, taxa de negociação, consenso twin turbo, propagação inteligente de blocos, processamento de bloco otimista, finalidade de slot único, paralelização, prevenção de front running, oráculos de preços nativos, contratos inteligentes sem permissão. Principais métricas em 1º de agosto, tipo do token nativo, fornecimento quando listado na Binance, 18% do supply total será colocado em circulação no lançamento da Binance, o fornecimento máximo é de 10 bilhões de unidades, a alocação do pool de lançamento da Binance é de 3% do fornecimento total de tokens, a data do início do pool de lançamento é do dia 2 de agosto. O que é o CEI? CEI é uma camada 1, otimizada para a troca de ativos digitais, uma blockchain de propósito totalmente aberta. Os avanços que CEI fez no mecanismo de consenso, subjacente no processamento de transações, permitem a execução paralela, a finalidade líder do setor e uma experiência de usuário tranquila para aplicativos criados na blockchain CEI. O CEI foi projetado para resolver os problemas de escalabilidade e experiência do usuário que impedem que os aplicativos de Web3 cresçam e se tornem uma adoção convencional. A troca de ativos digitais é uma função universal em aplicativos de jogo, sociais, NFT e DeFi. Os principais destaques do projeto, o Trustless, CEI é uma blockchain de código aberto que é governada por um conjunto distribuído de partes interessadas, incluindo indivíduos, validadores, provedores de estrutura, desenvolvedores de aplicativos, instituições e outras entidades. Seal Time to Finality O mecanismo de consenso da CEI tem finalidade de slot único que requer consenso entre 2 terços do poder de votação da rede antes que o bloco possa ser adicionado à rede. Isso evita que reorganizações ou bifurcações aconteçam acidentalmente, dando aos usuários tempos de respostas mais rápido e evitando que transações dos usuários sejam revertidas. Propagação e inteligência de blocos Em vez de usar a propagação normal de blocos, diagrama à esquerda, o CEI envia propostas de blocos compactados que incluem restos de todas as transações que estão no bloco. Isso permite que os validadores construam blocos localmente, resultando em uma melhoria de 40% no desempenho. Isso dá aos usuários tempos de respostas mais rápidos. E outra coisa interessante é isso daqui, a paralelização. Em vez de executar transações uma após a outra, a blockchain CEI é capaz de identificar quais transações são independentes umas das outras. Essas transações independentes podem ser executadas ao mesmo tempo, o que resulta em CEI processando 20 mil pedidos por segundo. 20 mil é um TPS muito alto, que é transações por segundo. Produtos existentes, métricas de teste NEST até o momento, julho de 2023, pacotes de CJS na cadeia 28k, número total de transações de procedimento 400 milhões, número total de carteira 7,5 milhões, pico de usuários ativos 984 mil usuários. Vendas e distribuições de tokens, investidores de venda privada, 20% do fornecimento total de tokens, piscina de lançamento da Barnes, 3% do fornecimento total, a equipe detém 20% do fornecimento total de tokens, 9% é da fundação e a reserva do ecossistema de 48%. Então está aqui toda a alocação do CEI, é importante que você veja tudo isso, o link desse research da Barnes está na descrição do vídeo para que você possa estudar e ver tudo. Ah, Matuto, qual é o site da CEI? É esse aqui, meu amigo, vamos traduzir ele para português, ele já está rodando, inclusive você pode entrar aqui e ver os aplicativos que tem rodando, se você quiser fazer test NET, você pode fazer aqui, você pode inclusive baixar todo o material para o seu computador Lógico que tem aqui, eu não vou me ater a isso porque seria fugir do tema do vídeo, mas tem como você se tornar um dos validadores, baixando o programa de consenso, instalando na sua máquina, já tem aí várias, já tem vários investidores aí que participaram daquela rodada de investimento de grandes empresas, é muito bem construída, conforme a gente pode ver, ela consegue estar acima de Solana, Ethereum e até do próprio Bitcoin é uma blockchain muito interessante, mas muito interessante mesmo, conforme eu disse, você pode baixar aqui para começar a construir caso você seja um desenvolvedor aí de aplicativos para o Web 3.0 ou qualquer outro aplicativo que possa utilizar a blockchain da CEI. Então só para concluir esse vídeo não é possível comprar essa criptomoeda a não ser pela forma que está aqui descrita que é fazendo o staking. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.